Abertura 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 Masanger Abertura Como não, você vai me dar a mim, mamãe Fai-me confiança, chéria Asamakalake no Vatico Avanou no chalou Se mula me chate a galo Como não, você vai me dar a mim, mamãe Fai-me confiança, chéria Eu amo você, bebe Ano de acumar ou eu teatro Vem me chate a galo Eu amo você, bebe Ano de acumar ou eu teatro Vai você, bebe Eu amo você, bebe Ano de acumar ou eu teatro Forever you, bebe Ano dia com a ringe? Ano dia com o Chaco? Forever seca a rui Chaco Hey, 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 hey Oh, oh, oh Hero malay, mangaras Aja sang alua Segui ma sarafi en ang a chica O atoba Estaba conou Ampozisyon Angat for na kai Plende fondacion Ano dia com a ringe? Ano dia com a ringe? Forever seca a rui Ano dia com a ringe? Ano dia com a ringe? Ano dia com a ringe? Forever seca a rui Hey, hey Maldona Ano dia com a ringe? Ano dia com a ringe? Ano tu chaco Forever see a rui Ano dia com a ringe? Ano dia com a ringe? Ano tua cu chaco Forever see a rui Yeah, meu amor Persona não pode nunca nos separar Eu não vi um bebe Eu não vi um chaco Eu não vi um bebe Eu não vi um bebe Eu não vi um chaco Eu não vi um bebe 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 I love you, baby I love you, I love you I love you, Jacó I love you, baby